A Fundação Santa Terezinha, que recentemente foi reconhecida como Instituição de Utilidade Pública de Cachoeiro de Itapemirim, ampliou seu campo de atuação. Teve início nesta quinta e sexta-feira o projeto Fundação Santa Terezinha de Empreendedorismo Feminino, na comunidade São José Operário do bairro Zumbi. São ofertadas gratuitamente 84 vagas para qualificação nas áreas de Gastronomia e Confeitaria, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac. A conclusão será em seis meses. Cerca de 90 jovens de Conha se uniram em uma ação solidária para transformar o Natal de diversas famílias em situação de vulnerabilidade social do município. Intitulado Natal Solidário, o projeto executado na última quarta-feira busca arrecadar alimentos, calçados, roupas e brinquedos para serem doados a famílias da região. Conforme os organizadores, o objetivo central da ação é fazer que após um ano difícil, o Natal seja um momento especial para as famílias beneficiadas, além de incentivar dentro da comunidade a solidariedade e o amor ao próximo. A irmã Otília foi homenageada com um ensaio fotográfico que retrata o carinho dela com os pacientes da Santa Casa de Cachoeiro. No início desta semana, o fotógrafo Rafael Duarte publicou as imagens em Reels nas redes sociais e viralizou. A freira, que está com 89 anos, é conhecida pelos moradores da cidade pela sua dedicação aos pacientes e crianças. Em forma de homenageá-la, o profissional decidiu fazer algumas fotografias da religiosa. Irmão Otília é da Ordem das Irmãs de Jesus na Eucaristia, que administram em Cachoeiro de Itapemirim o tradicional colégio Jesus Cristo Rei. Música